Boa tarde para a galera que acompanha o meu canal, seja no Facebook, seja no YouTube. Hoje é dia 19 de março de 2018. Eu estou aqui no metrô Torre Maura, em direção ao Pantano, que é a direção à estação mais próxima de casa, do metrô, que é a Finoc. E estou voltando da questura de Cacirino Novo, que é uma questura que é uma delegacia de migração, de dependência do Sojão, essas coisas. E dia 14 de março, semana passada, eles imprimiram mais uma lista e justo no dia 14 foi o dia que completou 45 dias do meu requerimento de permissão do Sojourno, que é pedir em janeiro, mas não paguei o valor integral. Aí, quando me... Não, eu pedi em dezembro, acho que foi. Não lembro mais as datas direito. Mas, enfim, eu tinha que apresentar o requerimento. Em janeiro, fui lá na questura de migração, em Torpagliate, acho que é seu nome. E chegando lá, como não tinha pago o valor integral, paguei de novo, em janeiro, e mandei um fax para eles com o comprovante do pagamento, e as orientações deles. E era para retirar o permissão do Sojourno nessa questura aqui, depois de 45 dias, para eu contar isso na questura, para retirar. Achei que era simples assim, algum sistema computadorizado você vai dar, o presente nono, eles pesquisam e falam se está pronto ou não, se tem alguma data de previsão, só que não. Eles colocam lá na frente, quando eu finalmente conseguir retirar esse permisso, eu mostro para vocês a lista lá, que fica lá de fora da delegacia, como se fosse um resultado de um vestibular. Tem aquela lista, uma edital lá, dentro de um aquário, de um painel com vidro, e a pessoa aparece lá, olha, vê se o nome está lá, se tiver, e a delegacia estiver aberta, entra e pede para retirar, na estanza CESDI, que é sala 17, que cuida dessas impressões de permissão. E hoje, que completam seis meses, do meu desembarco aqui na Itália, para vir fazer o reconhecimento da cidadania italiana, eu tinha uma ideia inocente, de quando eu vim para cá, apesar de ter pesquisado bastante, de que em aproximadamente três meses, eu consegui alugar um imóvel, fazer a anágrafe, a inscrição no setor de cidadania italiana na Comune, e era só esperar a resposta do consulado no Brasil, do consulado italiano no Brasil, do nula ostra, do nada consta em relação a requerimento de cidadania brasileira, por parte dos meus ancestrais italianos. Só que não. Foram meses para conseguir alugar um imóvel, foram mais de três meses para conseguir fazer o registro de anágrafe, e agora já completou três meses que eu fiz o requerimento de permissão de sojourno, e que sem ele não dá para fazer quase nada. E mesmo sendo de atessa de titanagem, de espera de cidadania, nem mesmo para acessar o serviço da prefeitura é possível sem ele. Eu consegui depois de muita argumentação, nossa, mas eu argumentei muito, eu falei muito, e no único dia eu falei, para quem já acompanhou esses vídeos que eu estou registrando a minha caminhada nesse mundo, nove vezes, com novos funcionários diferentes para conseguir expressar o que eu estava querendo, que era fazer o registro de anágrafe. Então, eles dificultam o máximo, é uma burocracia sem precedentes no Brasil, e eu acredito que não deve ser tão forte, tão terrível o tratamento. É isso, seis meses de Itália, tenho que comemorar que eu estou realizando um desejo meu de muito tempo, foram mais de onze anos de espera no Brasil, para quando finalmente eles me convocassem, eu saísse do Brasil já com a cidadania, só que não, eu descobri que eu já tinha sido chamado um mês depois, que meu nome já tinha sido chamado, eles não me comunicaram, eu descobri por acaso acessando a página do consulado italiano no Brasil, e isso me deixou muito furioso, eu fiquei muito abalado, porque eles não enviaram nenhum comunicado, e se eu eventualmente comparecesse lá e recebesse uma negativa, eu ia perder a paciência, eu ia acabar agindo sobre um forte estresse, um ódio, entendeu, por todo esse sistema, então eu nem fui comparecer, nem pedi para ninguém ligar lá, porque eu falei, meu, vou deixar esse sonho de lado, vou cuidar de outras coisas, e a vida segue, entendeu, aí, por coincidência, justo no momento que estava crítico no Brasil, para mim, já estava passando por muitas transformações, muitos questionamentos, no que se refere ao social, ao me dedicar a trabalhar de carteira assinada, não questionei em tudo em relação a isso, e estou aqui, na Itália, consegui chegar, depois de receber a minha rescisão de contrato, junto com a minha companheira, Tatiane, a gente tentou casar, e não conseguiu, teve várias dificuldades no comune, no setor de matrimônio, e agora, isso não é sido o permesso, e tem que esperar a cidadania italiana ser reconhecida para conseguir casar, e eles não sabem a diferença de se naturalizar italiano com ser reconhecido como italiano, tem diferença, eu já sou italiano, só que não no papel, eu estou guardando o próprio governo italiano reconhecer isso, porque eu apresentei tudo o que era necessário para receber essa cidadania que abre portas para quem quer viajar para diversos países, porque são acordos internacionais, e que o passaporte brasileiro não permite, e é aquela coisa, futuramente eu vou precisar de uma aposentadoria, e se eu contribuir com a aposentadoria aqui na Itália, vai ser alguma coisa, e que eu não vou depender de um futuro de aposentadoria no Brasil, o tanto que eu conseguiria se eu precisasse me aposentar, se eu chegar a me aposentar, porque tem isso também, que talvez na época que eu for me aposentar não tenha, então é isso, seis meses de Itália, o tempo passa, o tempo voa e nada do permesso. de Itália. Obrigado. Obrigado.